A apreensão aconteceu no domingo após o caminhão que estava transportando a droga desviar da fiscalização de trânsito que estava sendo realizada em Ariquemes, em Rondônia. Com apoio de guarnições da Polícia Militar de Espigão do Oeste e Machadinho do Oeste, o caminhão foi parado. De acordo com a polícia, o veículo era conduzido por um homem de 46 anos e haviam mais duas pessoas no veículo. Na carroceria, os agentes encontraram um fundo falso e cerca de 15 quilos de maconha e 152 quilos de cocaína, totalizando 168 quilos de entorpecente. A droga renderia ao crime organizado mais de 18 milhões de reais. Ainda segundo a PRF, Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia, um dos três países com maior produção de droga do mundo, tornando o nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Os infratores foram conduzidos à autoridade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário, e as drogas foram encaminhadas à Polícia Judiciária para a destruição. Legenda Adriana Zanotto